E aí pessoal, beleza? Bora fazer o glitch de comprar a BMX colorida? Bora lá então pessoal. Estou aqui na sala com os meus amigos portugueses, o Renato e o Leonardo. Muito obrigado pela ajuda aí pessoal. E se você quer participar de vídeos especiais também comigo, dá like no vídeo, coloque em comentários que você deu like, coloque sua ID e a hashtag HuntersClan que você pode ser sorteado e vir participar dos vídeos comigo, ok pessoal? Bora lá então. Like no vídeo, hein? Bom, vamos aqui no celular. Aí você vai em veículos e transportes, no menuzinho ali em cima. Depois você vai em Pedal e Metal para comprar a BMX. Vou fazer bem devagar, ok pessoal? Para não ter erro. Sei que tem muita gente que já conhece o glitch, mas também tem muita gente que não conhece. Aí você clica na BMX para selecionar. Porém você não vai comprar agora, ok? Aqui ó. Preste atenção, você não vai encomendar agora. Como eu disse antes, o glitch é antigo, mas tem muita gente que eu não conhecia e como eu também não tinha ele aqui no canal, resolvi fazer o vídeo aqui com os meus amigos e postar aí para vocês. Para quem conhece, beleza pessoal, like no mesmo jeito. O like de vocês é muito importante na nossa divulgação. Depois que você fez isso, você vai vir aqui no menu de navegação aqui em cima. Aí você vai lá na casinha, que é home, vai na casinha, clica aí e vai em Legendary Motorsports. Você vai comprar, você vai clicar em cima do Z-Type. Você também não vai comprar ele, você só vai clicar nele e vai escolher a cor da sua BMX. Você escolhe uma cor. Depois você volta novamente lá em cima, no menuzinho de navegação, lá em cima. Do lado da casinha, você vai no relógio aqui do lado, esse aqui. E vai clicar e vai na quarta posição, onde está a BMX. Um, dois, três, aqui e clica aí. Agora sim, agora você clica em encomendar. E seleciona a garagem que você quer colocar. Vamos lá para o Eclipse, para guardar na garagem. Fácil né pessoal? Eu vou aproveitar, vou acelerar o vídeo e vou comprar mais duas. Vou repetir a operação. Veja que já foi vendido. Vou dar a bolinha, vou voltar aqui, selecionar. Lá em cima, na casinha. Legendário Motosport, Z-Type, escolhe a cor. Depois que escolher a cor, vai lá em cima novamente no reloginho. E vai na quarta posição. Pronto. Encomendar. Coloca na garagem. Bolinha novamente. Clica na BMX. Clica na BMX. Vai na casinha. Legendário Motosport. Z-Type. Escolhe a cor. Volta no reloginho. A rosa aqui. Volta lá no reloginho. Quarta posição. Encomendar. Põe na garagem. Põe na garagem. Vendido. Prontinho pessoal. Agora bora lá no Eclipse para ver se tudo deu certo. Muito legal, hein pessoal. É um glitch simples, fácil e deixa a BMX muito bonita e colorida. Pessoal, já peço para vocês não esquecerem do like. O like é muito importante para nós, ok? E coloca aí você também em comentários que você deu like, coloque sua ID, coloque a hashtag HuntersClan que você pode ser sorteado e vim participar de gravações de vídeos especiais comigo pessoal. Vamos entrar aqui. Olha lá no fundo. Muito legal, hein? Merece muitos likes, né? Tudo bem que tem muita gente que já conhece, que já sabia, mas como eu disse, é importante ter no canal. Não tinha ainda o vídeo no canal. E também tem gente que não conhece. Tem gente nova que está jogando agora, começou a jogar no GTA agora. E é muito bom saber. Beleza? Então se você sabia, jóia. Se você não sabia, legal também. O vídeo é esse daí, pessoal. Vou ficando por aqui com os meus amigos. Um grande abraço para vocês. Muito obrigado por terem assistido. E até mais, pessoal. E aí 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 E aí